Todo jovem estudante quer Mais Futuro. E você? O Mais Futuro é um programa do governo do estado que vai beneficiar 9 mil universitários com vagas de estágio e bolsas para que eles possam concluir os seus estudos. Para participar, você precisa ser aluno de uma das universidades estaduais da Bahia. Precisa ter renda familiar de até 3 salários mínimos, não ter vínculos empregatícios e não ser formado em nenhum outro curso superior. E aí, bom, né? Quer participar? Para participar, atualize seus dados no Cade Único e depois é só se inscrever. Acesse maisfuturo.educação.ba.gov.br Deixe o formulário, confira as informações, clique em Continuar e pronto. Se tiver dúvidas, 0800 071 8956. As inscrições vão até 31 de março. Mãos à obra, essa grande oportunidade é para você. Mais Futuro, governo do estado daquela força, os nossos jovens vão mais longe. Governo do estado, Bahia, terra mãe do Brasil.